E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão ou Zezo Pinto, dos mais íntimos, ou talvez Zezão ou talvez quiser me chamar de Leleco as rapaziada estão começando a me chamar muito mais de Leleco do que de Zezão porque, não sei, porque, porque é isso mesmo e também rapaziada, eu estou tendo um problema que o Leleco está acabando com a minha vida todos os lugares que eu entro no Instagram tem uma conta chamada Leleco e as porra das contas ficar repostando todos os meus vídeos pedindo porra de Pix, rapaziada então eu queria pedir um apelo aqui pra vocês espero que a rapaziada que tenha a página não esteja vendo mas eu quero que vocês mandem todo mundo tomar no... não, não posso falar isso mesmo porque eu vou estar incentivando ao ódio mas se vocês quiserem fazer também, vou fingir que não pedi isso, tá? e que denuncie essas contas, filés da puta porque eu não vejo problema de postar os vídeos pode postar os vídeos à vontade, mas os filés da puta tô achando que sou eu que tô pedindo Pix pros vagabundo pra fazer sorteio de cu de mãe tu acha que eu já sortei o cu de alguma mãe aqui? nunca sorteio de cu de mãe nenhuma então, pô, se vocês virem alguma conta no Instagram postando meus vídeos denuncia, denuncia, agora eu tô mais foda, tô mais foda também, tô mais foda porque tem gente que achando que sou eu daí chega pra mim e fala ô, Zezão, te mandei o Pix lá e tu não me deu nada tá ligado? Aí o problema tá vindo pra cima de mim, é isso que é foda mas é isso, só tive que desabafar aqui rapidinho mesmo porque tava puto, tava puto aqui Ih, rapaziada, como que tu tá, né, porra? tava desabafando, acabei esquecendo que isso aqui é entretenimento hoje eu vim trazer pra você, meu papai, trouxe coisa nova, tá? sabe o que eu trouxe? A mesma coisa de sempre você não vai levar, senhor? não, tá muito pra mim tira a foto aqui, soltando tô filmando tô filmando, caralho tô filmando, caralho vou mostrar o caralho pra você mais tarde, viu? só no cozinho, cê vai ver é? delícia assim que é a meta de relacionamento quando você quiser a mulher da tua vida não é a loira, não é a beleza é sim a característica o chamego que ela vai falar o caralho aí tu vai falar, vou te mostrar o caralho que tu vai ver de noite tá ligado? Isso aqui que é a meta de relacionamento disputa de estrogonofe estrogonofe estrografrox 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 o tatá é a única pessoa que consegue ser engraçada sem fazer nada ele só tá tentando falar estrogonofe mas acaba sendo engraçado porque ele fica estrografrox ele tentou falar estrogonofe e ele fica estrografrox o pior que o primeiro aí também é bom porque ele fala estrografrox mas acaba que o tatá ele consegue ofuscar a felicidade do outro o que que é noooove motivação hhhhhhhhhhh bom dia chefe já está na hora de levantar vamos correr atrás daquilo que nos pertence sabe aquela sensação de que nasceu o predestinado isso que é motivação isso que é um despertador certo pra mim acordar é só assim sempre que eu boto o despertador 10 horas? Ah, eu boto 10 horas, 10 e 10, 10 e 20, 10 e 30, 10 e 40, eu deixo uma hora inteira, até eu acordar. E sabe o que acontece? Eu acordo 10 e 50, que é o último horário. E minha cabeça é uma filha da puta, porque eu tento fazer isso pra acabar comigo, pra eu levantar, tá ligado? Só que a minha cabeça, ela sabe que tem exatamente 5 horas. Então no primeiro eu falo, vou dormir mais um pouquinho porque eu sei que vai tocar de novo. Aí no segundo eu falo, ah, vou dormir mais um pouquinho, vai tocar mais 3 ainda. Aí no quarto eu falo, pô, já tocou 4. Então o último é o último, aí quando toca o último eu falo, beleza, agora tem que levantar, porque se eu não levantar eu durmo até depois da manhã. Já é, quando eu acordo já estamos em 2075. O que é que é noite? Boa tarde moço. Boa tarde. Tudo bom? Tudo certo? Ok, por acaso ainda tem pão de ontem aí? Tem sim. Bem feito quem mandou fazer muito. Que moleque, que filha da puta. Aí fica até sem ar, caralho, fica até sem ar. Pô, mas imagina, eu tava lá trabalhando e vi um filho da puta desse, mané, um filho da puta sem mãe, desgraçado, que chega assim, só enfeitei pão de ontem, ninguém mandou fazer muito pão. Capuleto, ninguém mandou fazer muito pão, o moleque tá só curtindo a vida dele, tá mais certo mesmo. Aproveita que depois é tu que tá fazendo pão demais. Homem faz doação sem ninguém ver e vai embora. Isso que é coisa linda, rapaziada, o cara, ele tava dentro do carro dele, ele fez questão de sair do carro dele, pra botar todo o dinheiro que ele tinha. Lá, Mr. Beast aí, ajudando os outros, né, porra nenhuma, isso sim que tem que ser valorizado, esse cara aqui, tem que ser valorizado. Pena que não mostrou o rosto dele, pra gente conseguir dar amor pra ele. Pode comprar isso aqui, ó, papica picante, aqui é papica doce e aqui é papica defumada, viu, quem quiser comprar, e papica picante aqui, quem quiser comprar é aqui, ó, pode vir. Tem papica pra tudo que é jeito, rapaziada, papica doce, papica picante, nossa, papica de qualquer jeito que você quiser, tem papica ali, ó, tem papica, só comprar aí quem quiser. Mostração bem rápida aqui de um Pitbull e um vira-lato, esse aqui é o meu cachorro Pitbull, o nome dele é Brutus, ele tá comendo osso aqui, ó, com o osso dele, peguei, ó, peguei na maior moleza, beleza, peguei. Ele é um cachorro bem doce, pra quem fala que ele mata o Donner e escorodidade aí, olha aqui no vira-lato agora. E aí, negão, só na mãe. Esse é o problema, rapaziada, eu tenho uma Pitbull também, antes de eu ter, eu já pensava isso também. A gente acha que o Pitbull, ele é um bicho demoníaco, a gente acha que vai botar a mão no Pitbull, o Pitbull vai arrancar teu braço. Caralho, eu puxei o cabo, foi mal, rapaziada, calma aí, calma aí. Tu pensa que ele vai arrancar teu braço, mas não, pô, o Pitbull, ele é dócil, e aí tu vai num pinche, filha da puta, tenta botar um dedinho na cabeça dele, assim, ó. Pode ter certeza que tu não vai voltar com o dedo. Se tu vir qualquer Pitbull na rua, tu tenta fazer isso, bota o dedo dentro da garganta do Pitbull aí, pode confiar aqui, que ele não vai arrancar teu dedo. Ai, socorro, ai, mas agora... Oh, oh, cê é da manga. Isso sim que é coisa boa pra se fazer na rua. Quando tu tá lá, andando pela feirinha da tua rua, e te vê lá o carinha vendendo revistinhas dele, tu chega lá caindo de boca no peruzinho dele. Deveria ser normalizado. Porque, ó, normalmente a gente olha pra uma pessoa, a gente aperta a mão, fala, qual é a minha pastinha de tranquilidade? Mas esse bagulho de apertar a mão já tá batido, já acabou a moda, agora o negócio é só enfiar a cara no peru do amigo, pô. Não é normal não? Tu nunca fez isso? Eu não. Porra, aí é foda, aí é foda, porque tu vê todo mundo lá correndo sem perna, só que aí vem um problema. Todo super-herói tem um poder, só que o Batman, ele é rico. Aí todo mundo tá com um super-poder correndo sem perna e vem um filho da puta de Batmóvel, porra, aí é sacanagem. Por isso que o Brasil não ganha medalha de ouro, a gente não tem dinheiro, o vagabouro com a porra do Batmóvel, tu acha que não ganhou medalha de ouro? Ganhou. Isso sempre acontece, mané, assim. Tá brincando normal, aí do nada, sem querer, tu pega e faz, dá um socão na cara da pessoa. Só que aí tu dá um socão, aí tu pensa, caralho, mané, que merda. Foi muito forte, era pra ser só um soquinho. Tu começa a ver a pessoa vir pra cima de mim, tu vai ficar desesperado e fala, foi mal, mané, foi mal, mané, foi mal. É foda, é foda, isso daí eu fazia direto, sempre me metia porra no meu screen, porque depois eles me metiam mais, é, não metia não, não metia não, perdi a linha, já perdi a linha, já perdi a linha, já perdi a linha, já vou pro próximo vídeo já, né. Estudo conclui que ter um pênis acima da média está relacionado a baixa capacidade mental, eu. Aí tá aqui, ó, um grande estudioso. Eu acho que também ter o peru grande que faz meio que oçal, tá ligado, porque tu tem a piroca grande. Cadê esse tamanho aqui, que de bengala? O que que tu pensa? Vou ter que usar a piroca, porque, pô, tu tem o poder de ter a piroca grande, então tu quer usar. Eu vou ter que falar essa palavra, porque senão depois ele vai monetizar o vídeo. A pipoca, tu tem a pipoca grande, aí acaba que enquanto o amigão que tu tem o micropênis, tá estudando. Enquanto os outros dormem, a gente estuda. E é por isso que eu sou um gênio aqui da matemática. Quando quer do Rio de Janeiro e dois, não faça ideia. Mil reais pra quem entrar aqui agora, vamos ver se a gente encontra alguém, certo? Irmão, você aceita mil reais pra entrar ali agora? Não, não, tu sou. Você aceita mil reais pra entrar ali embaixo da água agora? Eu não. Não. Duas já não quer. Mil reais pra entrar ali embaixo ali agora, no Pix, milão. Vai debaixo dessa água aí? É. Eu não entro. Moleque, pô, mil reais. Eu ando pelado, pego um sabonetezinho ainda, pô, a Missa Buu. Ah, mas isso vai sair todo molhado. Aqui, ó, do lado, tá, sei lá. Peguei milzão, peguei milzão. Fui lá, ó. Opa, nova. Ainda quer? Ainda saio tomado de banho. Agora? Agora. Milão. Caralho, milão. Tá valendo. Milão. Tem que pisar na água. Aê, valeu. Filha, acabou de ganhar mil reais. Cadê, cadê o mil? Cadê o mil? Ah, mandou mil, mandou mil. Gisele Zacrini Duarte e Nubank. Mandou mil, mandou mil, então tá ótimo. Se tu me vê na rua, me pegue pra fazer isso aí. Pode pedir o que eu quiser. Mil reais. O que quiser também não, aí. Perdoa aí, lá. Mil reais, tá maluco? Mil reais é o quê? Um salário mínimo. Tá maluco trabalhando o mês inteiro, pegar mil reais. Tu acha que eu não vou tomar mil reais pra tomar um banjinho, porra? Tomo banho todo dia, porra. Por que eu não vou tomar mais um? O rato e o carro depressivo disputando pra ver quem vai comer o pão com veneno. Isso aí é pra rapaziada aí que sonha em comer um pãozinho com veneno. Bom que isso é legal. Isso aí não é legal não, meu parceiro. Tu ficar aí pensando em comer pão com veneno é vacilar, não. Mas isso aí é pra rapaziada que gosta de ficar brigando com o rato pra ver quem vai comer primeiro. É que fácil dividir, né? Cada um come um pouquinho. Ah, toma um pedacinho. Dá um pedacinho, tu toma um pedacinho, né? Não, na real é mais fácil não. Vou ficar parado de falar isso, porque aí senão o canal vai ser banido. Come um veneno não, galhotas. Criançadas, não coma veneno, hein? Veneno não faz bem pra saúde. Se você comer veneno, tu vai morrer. Tu vai de lalau. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, o prédio tá logo ali pra você poder pular. Tomo junto, meu parceiro. Um abraço. Se você quiser ouvir a minha música nova, vá lá no Spotify e bote Zezão. Que você vai conseguir achar meu nome no Spotify e me segue lá, porra. E também se você quiser vir aqui no YouTube, tem um clipezinho. Então vai dar aí na descrição pra tu ver. Beleza? Tomo junto. Um beijo, abraço. É nóis. Falou.